Meditação de Feliz Sábado Locução e Redação Ricardo de Paula Hoje com o tema Pequenas Coisas Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Mateus 7, versículo 3 No dia 21 de janeiro de 1976, a grande lenda dos ares, chamado de Concorde, fazia um voo inaugural. Na verdade, dois voos simultâneos. E uma dessas aeronaves decolava de Paris para o Rio de Janeiro, via Senegal, passando pela África Ocidental. Para se ter uma ideia da velocidade deste avião lendário chamado Concorde, ele voava em velocidades superior à barreira do som, chegando a 2.172,6 km por hora, sendo que a velocidade máxima de uma aeronave comum é de 1.061 km por hora. Lembrando que se trata de um avião com capacidade para até 120 pessoas. Não era uma aeronave pequena. Este supersônico abreviava viagens pela metade do tempo devido à sua alta velocidade. Porém, no ano de 2000, um Concorde da empresa Air France caiu um minuto após decolar de Paris a caminho de Nova York, onde 109 pessoas a bordo e 4 pessoas em solo vieram a óbito. O acidente foi causado pelo estouro de um pneu que rompeu um tanque de combustível criando um incêndio que levou à falha do motor levando a este acidente fatal. E foi este acidente que marcou o declínio desta lenda dos ares. E no ano de 2003, o Concorde realizou o seu último voo comercial regular. Quando olhamos para uma máquina tão bem elaborada, cheia de mentes brilhantes por trás deste projeto, não imaginaria que uma pequena lasca de borracha de um pneu que estourou levaria não apenas a aeronave ao chão, mas também a empresa fabricante, o projeto dessas aeronaves, derrubando de vez esta lenda literalmente ao chão. E no ar, fica somente a história para contar. Muitas vezes em nossas vidas, imaginamos que o que vai nos tirar dos céus são as grandes coisas. Nós temos a mania de tipificar pecados e às vezes mensuramos o tamanho dos pecados, classificando-os como pecadinhos e pecadões. Mas, neste atrevimento de julgamento, nos esquecemos de que pecado é pecado, não é tamanho, mas é atitude, é transgressão da lei de Deus. Não esqueçamos de que não há remissão de pecado por justificação própria ou coletiva, então que haja em cada um de nós o sincero desejo de buscar em Cristo de forma particular a remissão de nossos pecadões e pecadinhos, estes que na matemática de Deus possuem o mesmo valor e preço. Pense nisso e feliz sábado!